Bom dia, frio lá fora, 5 graus, o que as pessoas querem? Tudo que as pessoas querem é aquilo que elas não são. E não estamos falando aqui de pessoas ou de coisas que completem as nossas vidas. As pessoas sentem atração por aquilo que simplesmente não faz parte de nada que lhes possa completar por inteiro. As pessoas formam suas famílias e algumas as destroem por egoísmo ou porque algo na sua família não combina ou é diferente daquilo que se esperava quando a formou. Algumas pessoas constroem carreiras inteiras muito bem estruturadas, mas subitamente desistem delas meramente porque a vida dos outros nos parece muito mais agradável e atraente. As vezes, e não poucas vezes, as pessoas se deixam levar pela aparência daquilo que reluz, ignorando o que realmente poderia reluzir em suas vidas. As pessoas fazem isso porque tudo está muito fácil e tudo está muito acessível, principalmente a decadência e a implosão moral e emocional. Bom dia, boa quarta-feira, lá do Marcelo Etienne. Eu digo sempre, Deus dá o frio conforme o cobertor. Gente do céu, está muito frio, mas aí a gente vai levando. Quarta-feira, quarta-feira, esperamos que tudo de bom aconteça para todos. Que as bênçãos do Pai Maior recaiam sobre nós, iluminando nossos caminhos e fazendo com que tenhamos, daqui para frente, depois dessa reflexão, um excelente dia. Bom dia a todos. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês.